Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram um na cama e o pequeno disse Boa noite Boa noite